Atenção para essa reportagem. O descarte irregular de lixo, entulhos, móveis usados e outros materiais sempre foi um problema ambiental no Brasil. Em Governador Vladaro, situação como essa pode ser vista em alguns pontos da cidade. Mesmo a coleta seletiva sendo realizada diariamente, algumas pessoas ainda insistem em desrespeitar as regras. A reportagem está aqui, pode balançar. Essa área próxima ao Rio Doce, no bairro São Paulo, o lixo, quantidade de entulhos, restos de móveis e outros materiais tomaram conta. Essa parte é considerada uma APP, Área de Preservação Permanente. Em poucos minutos, nossa equipe de reportagem flagrou algumas pessoas fazendo descarte irregular. Na área urbana de Governador Valadares, há pelo menos 50 pontos de descarte inadequados. De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico, Governador Valadares, na área urbana, tem mais de 50 pontos de descarte irregular de resíduos, como nós estamos vendo aqui. E, nesse caso específico, nós estamos aqui na margem do Rio Doce. É uma área considerada de preservação permanente, APP. E a gente pode observar uma grande variabilidade de resíduos. Desde resíduos da construção civil, resíduos orgânicos, fraldas descartáveis. Então, mesmo com o grande esforço da Prefeitura, existe uma lei municipal. A Prefeitura tem implantado pontos para recebimento de pequenos volumes, até um metro cubo ou descarga. Então, a população, ainda assim, acaba descartando esses resíduos, pneus, resíduos eletrônicos, em locais irregulares. Infelizmente, isso é uma prática do Brasil e Valadares não é diferente. Outro ponto da cidade que acumula vários resíduos é este, sob o viaduto da BR-116, no bairro Jardim Pérola. No local, há faixas colocadas pela Prefeitura que proíbem o descarte. No poste de iluminação pública, há câmeras instaladas para registrar quem joga os materiais. Já no bairro Belvedere, a situação desta rua não é diferente. O morador descartava pedaços de madeira. Na mesma rua, o entulho era dispensado por um carroceiro. Já faz uns três anos que eu descarto material aqui nesse local. E, tirando daqui, tem um outro lugar lá perto da BR-116. Tirando, temos um local próprio, a gente vai dar que é autorizado, né? Que o poder público não ajuda a gente nessa parte. Então, a gente tem que trabalhar, entender a audiência da gente, o dia a dia. Então, onde a gente acha o lugar certo, descarta, que dá para descartar. Você acha que falta um local adequado para isso aqui no município? Falta, porque são muitas pessoas que vêm de disto da carroça, né? Então, nós não temos um lugar adequado para poder jogar despreocupado. Ao fundo do vídeo está o pico da Ibituru, no principal cartão postal de governador Valadares. Muitas pessoas vão para lá, aproveitam e cuidam do espaço. Bonito, né? Mas, por outro lado, há moradores da cidade que ainda insistem em fazer o descarte irregular de lixo, entulho, pneus e outros materiais em várias ruas do município. Como esta, por exemplo, aqui no bairro Belvedere, que é um dos pontos que dá para contemplar tamanha beleza. O professor Luiz Pena reforça que, além das ações educativas por parte da administração municipal, instituições de ensino também entram em cena quando o assunto é sobre preservação do meio ambiente. A questão é educativa. Então, a população precisa ser informada quais são os locais que ele pode descartar, os volumosos, o sofá velho, o pneu velho, o próprio entulho. E a população precisa saber. E a fiscalização, cada dia mais, precisa se tornar mais eficiente também para tentar solucionar esse problema que não é fácil. Parabéns à nossa produção aí, tá? Pela pauta, pela reportagem. A gente sempre recebe aqui vídeos, fotos, flagrantes de gente que estão fazendo esse tipo de descarte, né? Precisa mudar a mentalidade da gente. Adianta o poder público ir lá e recolher? Se amanhã vai outro lá e joga? Quer dizer, se o poder público parar de recolher, então esse lixo vai parar aonde, né, Lamonê? Naquela rua ali mesmo, perto do bairro São Paulo. Porque todo dia é recolhido. E se não recolher durante uma semana, o que vai virar aquilo lá? Aquele lá debaixo do viaduto ali da 116. O que vai virar? Lá no Belvedeiro, onde ele mostrou ali, ó, que a gente faz um atalho para sair lá perto do céu. O céu é o nome do local, né? De artes lá. Aí, ai... Nós temos nota aqui? A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos informa que a limpeza nos locais mencionados são realizadas periodicamente. A Prefeitura orienta que a população também colabora, né? Descartando entulhos, móveis, itens de higiene pessoal, materiais domésticos e outros resíduos, resúduos, resíduos, 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 nos locais destinados para este fim. Está disponível para a população um canal de denúncias via WhatsApp. Este que aparece aí, né, o Panterinha? 33, 9... Esse aí, ó, que vai dar... Da 116 que eu falei há pouco lá. Olha que vergonha. Pneu, meu! Pneu, cara! Estamos falando de dengue aqui. Pneu! 33... Deixa eu falar do WhatsApp. 33, 9... 84475372. Ainda sobre a nota, é possível enviar fotos, vídeos e informações que ajudam a identificar e responsabilizar quem faz o manejo irregular de resíduos. todas as denúncias recebidas para cada uma, né, aberta um protocolo que tem duração média de 24 horas para o atendimento. Então, deixa assim o WhatsApp aí na tela, porque a turma sempre me manda foto lá, né, no Instagram ou no Facebook, na rede social. Mandar para esse número aí, ó, as fotos, os vídeos, que o que eu posso fazer é encaminhar para a produção para que possa pedir ao poder público dentro da área de competência para responder, né, sobre as providências. É o que eu posso fazer. Eu não posso ir lá e limpar, né? Não posso ir lá e limpar. Não é da minha função isso. Então, anota o número aí, ó. Você que me manda essas fotos, vídeos, flagrantes. Vergonha, né? A pessoa para o carro, desembarca as coisas ali. Ah, que trem ridículo. Tem ridículo. Olha o número aí, ó. 33, 9... Ué, tirou o número? 33, 9... 8, 4, 4, 7, 5, 3, 7, 2. Obrigado aí, Panterinha. 5, 8, 6, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10.